Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas chegando para trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufragem e hoje, galera, eu vou estar trazendo dicas aí também para vocês aí, como está ficando solo numa sessão, entendeu? Tipo, aqui eu estou na sessão pública, tá vendo? Tem 19 players aqui, né? Eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão ficar numa sessão solo, beleza? Sem mesmo assim, um monte de gente ficar em sessão pública solo, tá? Eu vou sair aqui, vou sair da minha penthouse, vou ir para... para o cassino, tá? E vou estar mostrando já a localização, galera, tá? Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera, mas eu vou tentar fazer ele direto, igual que eu estou fazendo ultimamente, os vídeos diretos, sem cortes, até para mostrar aí para a galera que está iniciando, né? Como é que eu faço algumas coisas aqui, às vezes sem precisar de bug, muita coisa assim de bug, tá? Deixa eu só girar já aqui o meu cassino aqui, aí é... Vamos aqui, então, pegar aqui, ó, o cassino, girar aqui o meu prêmio, né? Aqui ele disse que tem um macete, cara, só que eu nunca consegui, porque quando ele pegar na mão, você conta, 1, 2, 3, 4, 5, você conta até 5 e gira. Sempre falaram que desse jeito funciona, né, mano? Na hora que ele segura no trenzinho ali, você conta até 5 e gira, e você consegue o carro. Vamos ver? Ó, foi perto, mano, eu só contei errado, eu acho. Eu botava para vocês e eu contei errado, por isso que eu não consegui pegar, beleza? Mas de boa. Estou aqui com minha roupinha de caminhada, né? Estou gravando esse vídeo pela parte da manhã aqui, então vamos fazer a nossa caminhada, mas vamos lá. Então, vamos sair aqui do cassino. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Ficar solo em sessão pública. Como que eu faço para ficar solo em sessão pública, né? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, é abrir aqui o Windows, tá? Vou abrir aqui o botão do Windows e vou digitar aqui, ó, monitor de recursos, beleza? No monitor de recursos, ó, apareceu isso aqui. Aí eu vou procurar aqui o GTA, tá? Tá aqui. Vou clicar com o direito e vou suspender o processo, tá? Vou começar. Vou vir aqui, ó, suspender. Até começou um evento ali agora. Suspender o processo, ó. Aí ele vai ficar mudo. Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito é suficiente. Aí você vem aqui, clica de novo e reiniciar o processo. Ó, clica com o direito de novo no GTA, reiniciar o processo, vai continuar. Aí você vai ver agora aqui, ó. Quando espera, ele vai ficar rodando assim, ó. Você fecha aqui o monitor de recursos. Espera um pouquinho. Se não deu certo, ó, que nem aqui, tipo, parece que travou, né? Então eu vou de novo aqui no monitor de recursos, tá? Vou clicar aqui em aguardar responder. Vamos aqui no monitor de recursos de novo. Vou procurar aqui o GTA. Ó, ele tá aqui, ó, suspenso. Clica com o direito. Reiniciar o processo. Continuar o processo. Aí, ó, pronto. Cliquei nos dois, fui reiniciar no processo até que ele voltou, ó. Aí o que aconteceu, ó. Todo mundo caiu da sessão e eu fiquei sozinho, ó. Sessão pública, um só. Beleza? E aí você consegue fazer seus afazeres que você tem que fazer aqui dentro, tá? Então vamos lá, então. Vamos pra localização. Tá chovendo, mas a gente vai gravar assim mesmo. Não vou fazer direto, então, como eu disse, né? Ó, e legal, mano, é que ficou os carros dos players. Esse aqui é carro de player. Ficou aqui. Não, esse aqui é o meu. Esse aqui que é o do player, ó. Se ele deixou aberto, você vai ficar andando no carro dele, entendeu? Só que ele não deixou aberto esse aqui não. Esse aqui que tava travado só pra ele mesmo, né? Então vamos lá. Vamos, então, pra localizações diárias aí do evento. Vamos começar lá por cima, galera, tá? Então o primeiro tá lá em cima, aqui no norte. O primeiro traficante, ele tá aqui próximo a essa pista aqui do travel. Ele vai tá bem por aqui assim, ó. Tá? Então o primeiro, ele tá aqui em cima. O que que ele vai fazer? Vamos pegar o teleporte. Ele tá bem aqui nessa parada aqui. Vamos procurar alguma corrida aqui. Essa aqui é a primeira que tá aqui. Inicial serviço. Entra. Clica aqui com o direito. Fica clicando na mira. E já vamos sair de lá e já vamos direto pra localização dele, né? Direito, mira. Prontinho, sim. Apareceu o sim ali pra cancelar. Você cancela e pá. Já estamos aqui na localização. Eu vou deixar, galera, no vídeo, a minutagem certinho dos carinhas, tá? Dos traficantes, pra você adiantar, cara. Se não queira ver essas dicas aí, beleza? Então tá, o primeiro traficante que tá aqui atrás, ó. É esse carinha aqui. Que você vai tá vendendo os itens pra ele. Cara, mano, esse campeão aqui tá muito louco hoje, hein? Ó, a tatuagem no rosto dele. Caraca. Então tá, esse é o primeiro. O segundo, galera, dá pra você fazer tudo andando de carro, tá? Dá pra você fazer tudo andando de carro. Porque o segundo tá no caminho desse aqui. Se você for pela rua principal aqui, ó. Se você sair por aqui e vir pra ele nessa estrada aqui. Você vai dar de cara com o segundo bem aqui assim, ó. Tá? Aqui nesse posto de gasolina, tá? Vou pegar aqui. Eu vou adiantar aqui. Vou ir pro segundo lá, ó. Cliquei, iniciei serviço. Cliquei com o botão de mira. Vou tá chegando lá no segundo traficante agora. Aí, cliquei sim pra cancelar o serviço. Vai se deliciar. E olha só, mano. Já chegamos aqui no segundo, ó. Tela preta. Pá. O segundo ele vai tá aqui nesse posto de gasolina. Como eu falei, ó. Que é o posto de gasolina. Você vai vir aqui atrás. Ele tá ali. Olha ele lá já parado ali, ó. Olha ele lá. Tá vendo ali na minha frente? Aquele ali é o segundo. Só pra você vir aqui. Caso você não queira pegar o teleporte e vir andando. Beleza. Só vir andando também que você vai chegar aqui, ó. O segundo tá bem aqui. Próximo aqui é a loja de conveniência número oito. A loja número oito, ó. Ele tá aqui, o segundo. O terceiro, galera. Você vai vir andando também, ó. Se você for fazer por aqui, né. Você vem andando. Entra aqui na cidade. Vem reto aqui, ó. Vem reto, reto, reto. O terceiro, ele vai tá bem por aqui assim, tá? Quando você chegar aqui nessa região aqui. Você já vai tá encontrando o terceiro. Mais precisamente, cara. Deixa eu ver aqui o ponto certinho. Vamos pegar aqui, ó. Acho que ele vai tá por aqui. É, perto dessa curva aqui, ó. Tá vendo essa curvinha aqui, ó. Que ele vem aqui, ó. Esse trem, pá, faz assim. Ele vai tá por aqui, mano. Vamos pegar essa corrida aqui, ó. Vamos iniciar aqui, ok. Aí clica com o botão de mira. Se não tiver perto, a gente vai tá bem próximo dele, ó. Assim, cancela o seu evento. E aí a gente chega aqui no terceiro. Ó, terceiro, vamos ver. Ó, buzinhou ele ali na frente. Isso aí é um pouco longe. Eu falei meio errada aqui a localização. Mas chegar lá pertinho dele já mostra a localização certinho. Aí como você vem com o seu veículo, seja carro, moto. Ele sempre vai vir junto com você no teleporte. Você vai chegar rapidinho nele, ó. Esse terceiro tá aqui dentro desse estacionamento. Cadê ele, mano? Ele tá aqui dentro, ó. Já tá ali no meu mini mapa ele. É, aqui atrás que ele tá, ó. Deixa eu selecionar aqui, ó. Mano, esse aqui é a primeira vez que eu tô vendo esse carinha aqui, ó. Ah não, é a segunda vez já. Agora que eu lembrei, porque a outra vez eu entrei por ali, ó. Então o terceiro já tá aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Ah, esse aqui é o terceiro traficante. Ó, no mapa. Ó, foi perto, ó. De onde eu falei, ó. Então o mapa vai estar bem aqui, ó. Se você teletransportar pra cá, que você vai achar ele. Beleza? E agora a Ganvan. Como eu disse, cara, tá tudo bem pertinho. Se você vier andando, você vai conseguir achar todos. Se você vier, não quiser pegar a teleporte, não souber fazer, ó. O primeiro tava aqui. O segundo tava aqui, nessa localização. O terceiro tá aqui, onde eu estou. Tá? Vem aqui. E a Ganvan, galera, tá um pouquinho mais pra baixo aqui. Eu tô vendo aqui esses três trens aqui, ó. Do pier. A Ganvan vai estar aqui atrás. Perto da loja de máscara. Tá? Então eu vou pegar o teleporte. Não precisa pegar o teleporte. Eu vou de carro lá. Vai ficar um pouco o vídeo mais longo. Mas como eu vou colocar minutagem aí na tela. Então se você quiser adiantar, né. Mas se não adiantar, galera. Eu agradeço pela força aí de quem não adiantar, tá? Ó. A Ganvan. A Ganvan, ela vai estar bem aqui. Deixa eu pôr aqui o lugar certinho aqui. Ela vai estar aqui atrás da loja de máscara. A loja de máscara tá aqui. Ela vai estar bem por aqui assim, ó. Quando chegar ali perto, já vai blipar aqui pra gente. Vamos lá. Ó. Oito minutos de vídeo. Não vai ficar uns dez minutos esse vídeo com a localização. Mas tem a minutagem aí pra você pular, né. Como eu falei. Então deixa o like aí, galera. Que eu tô tentando gravar os vídeos todos inteiros. Pra ficar melhor pra todo mundo. Todo mundo ver como é que é feito. Porque às vezes o cara... Por mais que o cara fale assim. Ah, mas qual que a gente faz nos shorts e o vídeo? Dava, mano. Dava sim fazendo shorts. Mas aí eu não ia ajudar ninguém. Porque os caras querem saber como é que faz, né. Ó. A Ganvan minha. Parece que ela não apareceu aqui, cara. Ela não apareceu. Tá vendo? Isso aqui acontece com muita gente. Tá? A Ganvan não aparecer. Tá vendo? Não blipou. Não apareceu. Ou seja, ela não vai estar aqui. Ela vai estar lá na localização antiga que estava ontem, tá? Na localização que estava ontem. Deixa eu ver onde que ela estava. Ontem ela estava lá perto do Mar Alamo, tá? Ó. Se você chegou aqui e não está aqui. Ela vai estar aqui perto do Mar Alamo. Pra você. Mas você pode também fazer o seguinte, cara. Não apareceu aqui pra mim. O que que eu vou fazer, ó. GTA Online. Encontrar nova sessão. Sessão pública ou sessão por convite. Você escolhe. É porque deveria ter alguém naquele grupo que eu entrei naquela sessão pública. Que está ainda jogando desde ontem. Desde antes das três horas da manhã. Que foi antes das quatro horas da manhã. Que foi a hora que virou. Que atualizou. Então como eu entrei naquela sessão. Provavelmente o cara não tinha atualizado. Então ele estava com a Ganvan lá. E aí a Ganvan apareceu pra mim também lá onde ele estava. Então por isso que acontece isso às vezes. Você não localizar. Por isso que é bom você entrar em sessão por convite. Porque na sessão por convite só entra você. E só vai aparecer pra você. A Ganvan, entendeu? Só está você na sessão. Mas aí se não aparecer. Você troca de sessão. E volta no local. Que nem eu fiz agora. Que eu estou trocando de sessão. Só que eu escolhi entrar em sessão pública. Demora um pouco mais pra entrar em sessão pública. Tá? Mas aí você pode entrar em sessão por convite. Que vai entrar bem mais rápido na sessão. E aí você pode achar o local certinho dela. Ó. Entrei de novo em sessão pública. Vamos ver se ela vai aparecer agora. Deixa eu abrir aqui o mapa. Ó. Tem muito carinha aqui ó. Não vai dar. Inclusive tem um cara aqui atrás de mim. Vou fazer o seguinte. Vou entrar em sessão por convite. Antes que ele venha aqui me matar. Ó. Encontrar a nova sessão. Sessão por convite. Pronto. A sessão por convite. Ela entra bem mais rápido. Do que a sessão pública. Tá? Porque é só você. Ó. Pronto. Eu já entrei na sessão por convite. Viu como foi bem rápido? Sem corte. Ó. E aí agora apareceu. A Ganvan ali pra mim. Ó. Só no mini mapa já piscando ela ali ó. Aí agora ó. Ela tá bem ali na frente. Vou pegar o carro só pra ir. Ó lá. Já apareceu. Viu. Então. Se você tiver na sessão pública e não aparecer. Muda pra sessão por convite. Beleza? Ó. Vamos entrar aqui ó. E aqui tá ó. A Ganvan. Prontinho. Tá aqui a Ganvan. Não mudou as armas ainda. Só muda nas quinta-feiras. Tá vendo? Tá. Mesmo as armas de ontem. Não muda. Só muda nas quinta-feiras. E a localização da Ganvan como eu falei ó. Apareceu de novo. Beleza? E agora galera. O baú do naufrágio. Como eu disse. Tá tudo perto um do outro. Certo? Então ó. A Ganvan tá aqui. E o baú do naufrágio mano. Vai tá aqui atrás aqui do aeroporto ó. Dá pra você vir andando de carro também. E chegar bem aqui. Ele vai tá bem aqui assim ó. Bem nesse ponto aqui ó. Tá? Bem por aqui. Então o que que a gente vai fazer? Vamos pegar um telepórtir. Vou pegar esse aqui pra eu poder vir com o meu carro. Porque se eu pegar aqueles lá de dentro. O carro vai ficar muito longe. Então vou pegar aquele ali. Inicio o serviço. Clico no botão direito. Clicando no botão de mira. Saí. Pronto. Saí. Já era mano. Já saí. E agora ó. O vídeo tá longo mano. Tá mais de 10 minutos. Mas. Tá bem explicadinho mano. Amanhã eu faço um vídeo curto tá. Hoje vai ter minutagem aí nos vídeos. Pra vocês acharem certinho os locais. Por isso que eu tô fazendo assim. Beleza? Ó. Como eu disse. Ela tá ali atrás. Vou marcar aqui no mapa de novo. Tá. Ela vai tá aqui atrás. Bem aqui assim ó. Nesse ponto aqui. Tá. Então pra eu ir lá. Eu posso passar aqui por dentro. Posso vir por dentro do aeroporto. O que dá de passar? Tem uma passagem lá. Eu acho que talvez não dê de passar com o carro. Mas tem a passagem aqui ó. Porque tem uma cerca ali ó. Ali tem um portão. Tá vendo aqui o portão? Tem um portão aqui ó. Não dá de passar com o carro. Mas você consegue passar aqui ó. Passou aqui ó. Vai tá aqui embaixo. Nesse ponto ali. Nesse buraco. Nesse vão aqui ela vai tá. Vamos ver se já dá de vida aqui. Não dá. Nesse ponto aqui galera. É bom você ter opresso né. Com opresso você vem rapidão aqui nesse lugar. Olha ali o barco quebrado já lá ó. Olha lá o barco quebrado ali ó. Tá vendo ali o barco quebrado ó. Então ela vai tá ali ó. Vamos abrir aqui o celular ó. Olha o barco quebrado. Então ela vai tá ali o baú já. Então tá fácil mano. Hoje tá tudo fácil pra você enchar essas localizações. Então nesse vídeo. Em resumo do vídeo. Eu ensinei aí a vocês. Ah. Como ficar bugar a sessão pra ficar a sessão pública solo. Certo? Teleporte. Pra você fazer aí. Pra você pular de sessões. Pra pular de locais né. Pra você ir. Olha aqui o baú aqui ó. Prontinho ó. Aqui o baú. Abrindo no mapa aí de novo. Pra quem pulou a minutagem. Então tá aqui ó. No mapa. O baú do tesouro. Está bem aqui. Beleza? Lembrando. São sete baús consecutivos. Pra você poder desbloquear ali o traje da fronteira. Beleza? Se você já tiver todos. É 25 mil que você ganha. Beleza? Então galera. Esse é o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Ensinei bastante coisa nesse vídeo aí. Pra quem não pulou. Meu muito agradecimento. Pra você que assistiu até aqui. Comenta aí. Eu assisti tudo. Beleza? Então é isso moçada. Valeu. Fiquem todos com Deus. E eu fui.